Música Nós voltamos com um programa especial que vai transmitir a abertura do debate geral na edição de número 70 da Assembleia Geral da ONU. Mas você sabe para que servem esses debates da Assembleia Geral? Na reportagem de Ricardo Carandina você vai entender como funciona essa Assembleia e qual tem sido o papel do Brasil nesses encontros. O debate geral da Assembleia das Nações Unidas é tradicionalmente inaugurado por um brasileiro desde que em 1947 o embaixador Oswaldo Aranha fez o discurso de abertura. Em 2011 a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira mulher a abrir o debate. Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste planeta que como eu nasceram mulher e com tenacidade estão ocupando o lugar que merecem no mundo. Líderes de todos os países que fazem parte das Nações Unidas participam do debate geral da Assembleia da Organização. A Assembleia Geral é o principal órgão de decisões da ONU. É neste espaço que os mais de 190 Estados-membros se reúnem para discutir questões que afetam a vida de todos os habitantes do planeta, como paz, segurança, desarmamento, direitos humanos e meio ambiente. O Brasil tem representantes permanentes em escritórios das Nações Unidas para acompanhar a agenda da organização, ter informações mais específicas sobre os trabalhos e ampliar a participação do país no sistema. Todos os grandes temas hoje discutidos no cenário internacional dizem respeito ao Brasil também. Seja na área de direitos humanos, seja na área de desarmamento, seja na área de operação de paz, seja na área legal, como a questão do Tribunal Penal Internacional. Então, não há como o Brasil não estar presente para defender os seus pontos de vista, seus interesses. Um pouquinho mais os assuntos sobre os quais a Assembleia Geral da ONU pode discutir. De acordo com a Carta das Nações Unidas, documento que criou a Assembleia Geral da ONU, esse órgão pode analisar e aprovar o orçamento das Nações Unidas e estabelecer as avaliações financeiras dos Estados-membros, eleger os integrantes não permanentes do Conselho de Segurança e os de outros órgãos e conselhos das Nações Unidas, analisar e fazer recomendações sobre os princípios gerais de cooperação para a paz e segurança, incluindo o desarmamento, iniciar estudos e fazer recomendações para promover a cooperação política global, o desenvolvimento do direito internacional, a realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e a colaboração internacional nos campos econômico, social, humanitário, cultural, educativo e de saúde, fazer recomendações para a solução pacífica de qualquer situação que possa prejudicar as relações entre os países e ainda fazer considerações sobre os relatórios do Conselho de Segurança e outros órgãos das Nações Unidas. A 69ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas foi realizada em setembro do ano passado. No discurso de abertura, a presidenta Dilma Rousseff destacou os avanços econômicos e sociais conquistados pelo Brasil, como, por exemplo, a saída do país do mapa da fome mundial. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, em 2014, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre os resultados registrados no Brasil em áreas como saúde, educação, distribuição de renda, investimentos em infraestrutura e o combate à miséria e à fome. Ela destacou o relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, que retirou o país do mapa mundial da fome. Segundo Dilma Rousseff, a mudança foi consequência da redução da desigualdade social. A presidenta também defendeu que os países em desenvolvimento tenham mais peso nas decisões de órgãos, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e disse que um conselho de segurança mais representativo e mais legítimo poderia ser mais eficaz. Combater as mudanças climáticas sem abrir mão do desenvolvimento foi o que defendeu a presidenta Dilma Rousseff na Cúpula do Clima do ano passado, que também foi realizada na sede da ONU em Nova Iorque. Na Cúpula do Clima do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff disse que os países em desenvolvimento, como o Brasil, querem levar o bem-estar para suas populações sem recorrer a práticas que tragam prejuízo ao meio ambiente. Durante o discurso, Dilma Rousseff apresentou as iniciativas desenvolvidas pelo Brasil, com resultados positivos para o meio ambiente, como a redução em 79% do nível de desmatamento, as ações de monitoramento e combate ao desmatamento realizadas em parceria com países da Bacia Amazônica, e os programas que incentivam a utilização das energias renováveis. E veja a seguir mais um pouco do trabalho e eventos que a Organização das Nações Unidas desenvolve pelo mundo todo. A gente volta já. 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 Obrigado.